Então a luz eu vou trazer Mesmo que a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luz ainda vai prevalecer Eles falam que o meu destino já estava escrito Que eu estou abandonado, que eu fui esquecido Eles falam que é impossível e que eu não consigo Estou morto para eles, mas eu me sinto vivo E mesmo que pareça que tudo seja perdido Não importa, eu sei que eu fui escolhido sozinho Mas eu vou seguir meu caminho Eu não paro de andar mesmo pisando em espinhos No vale da morte lutando contra gigantes Levanto minha cabeça mesmo que não tenha chances No meio de noites inacabáveis Ainda vou estar de pé com chances improváveis A marca profecia me faz acreditar Quando tudo é mais difícil que eu podia pensar Talvez seja impossível trilhar Mas se eu cair por muitas vezes eu sempre vou levantar Então a luz eu vou trazer Mesmo que a alma escurecer Da escuridão vou renascer Eles vão ver A luz ainda vai prevalecer Então a luz eu vou trazer Mesmo que a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luz ainda vai prevalecer Condenado a vagar o mundo de escuridão Minhas memórias vão guiar até a minha redenção Que me derrubem mil vezes vou me levantar do chão Mas nada vai abalar a minha convicção Não é irmão Porque eu tenho um coração Movido pelas chamas vou quebrar a maldição Então eu concentro minha força em minhas mãos Não tenho nada a meu favor mas tenho determinação Isso não é sobre fracasso é sobre dar mais um passo Seguir em frente e ter fé em tudo aquilo que eu faço Isso não é sobre cair é sobre não desistir Quando ninguém acredita mas eu posso conseguir Isso não é sobre morte é sobre ser forte Se preparar pro que vier sem contar com a sorte Isso não é sobre falhar é sobre superar Faço cair por muitas vezes mas sempre vou levantar Então a luz eu vou trazer Mesmo se a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luta ainda vai prevalecer Então a luz eu vou trazer Mesmo se a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luta ainda vai prevalecer Eu vou continuar e nada pode me parar Vocês são minha força tamo junto vamos lá Isso não é sobre morte é sobre ser forte Se preparar pro que vier sem contar com a sorte Isso não é sobre falhar é sobre superar Faço cair por muitas vezes mas sempre vou levantar Então a luz eu vou trazer Mesmo se a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luta ainda vai prevalecer Acredite em você Acredite em você Da escuridão vou renascer A luta ainda vai prevalecer